Correria, assassinatos, troca de tiros e muita ação. Com um roteiro pesado e baseado no livro Matar ou Morrer, um novo filme policial causa polêmica. É o Rota Comando. Depois do sucesso de Tropa de Elite, o filme mostra a rotina da tropa mais enérgica da Polícia Militar Paulista. Assaltos, assassinatos, sequestros, estupros, tráfico de drogas, confrontos. Cenas que retratam a realidade do dia a dia de uma grande metrópole. Se você der risada pra mim, eu vou deixar você banguelo. Aí você vai falar na quebrada que você tem risada da Rota e ele erra o conto dos seus dentes. Esse trabalho da polícia, esse trabalho da Rota, ele deve ser levado ao conhecimento da população. É uma polícia que realmente trabalha em defesa da sociedade. Rota Comando é um filme baseado em fatos reais. Conta a história de três criminosos que aterrorizaram a cidade entre as décadas de 70 e 90. E aí, palha, é esse aí? É esse o Ganso. Tava na padaria, vi ele saindo da viatura. Aí, maluco, é o seguinte, vou te dar um recado, mano. Aqui na minha quebrada, Ganso, só tem um destino, mano. É boca do dragão. É um projeto independente. Por se tratar de uma obra polêmica, as empresas preferiram não participar do projeto. O título Rota não era um título muito bem-vindo. As empresas temiam por uma eventual represária, temiam até pelo seu nome vinculado à crueldade, violência, como era descrito o nome da Rota no passado. O elenco do filme é formado por 143 personagens, mas 500 pessoas estiveram envolvidas no projeto, que o diretor defende ser a maior produção cinematográfica independente do país. A princípio, o filme só sai em DVD, mas a grande perspectiva é que Rota Comando já entre em pelo menos um circuito de cinema já no segundo semestre. Nós vamos ter aqueles que adoram a polícia e nós vamos ter aqueles que não adoram. Então, os que adoram a polícia, eu tenho certeza que vão gostar muito do filme. Atenção ao comando 7. O comando 7, Rota, acertar. Rota! Atenção ao comando 7, Rota, acertar.